Fala pessoal do Vox, eu estou aqui nos estúdios do Deck Mundo, eu tive que expulsar o paião aqui porque aconteceu algo bombástico. Pois é, aparentemente a E3 2022 foi totalmente cancelada, pois é. A E3, a ESA, responsável pela feira, já tinha cancelado o evento físico no início do ano, no final do ano passado já tinham cancelado o evento físico, estava tudo pronto para ser um evento só digital, mas na tarde desta quinta-feira nós tivemos então a confirmação de alguns membros da imprensa internacional e também de membros da indústria de games, como os assessores da Razer. O primeiro tweet foi de um assessor da Razer dizendo que tinha acabado de receber um e-mail confirmando que a E3 não iria rolar. Então, aparentemente, este ano, 2022, não teremos a E3 nem em seu formato digital. Pode ser um golpe duro aí para a ESA e para a E3, porque já fazia alguns anos que a E3 já não era tão forte assim, né? Mas ainda teremos a Summer Game Fest aí com muitas novidades que podem chegar a partir do verão americano. Então vamos ficar aguardando para ter mais informações sobre esse cancelamento da E3. Enquanto isso, fiquem ligados aqui no Voxel que a qualquer momento pode ter outro Fast Travel. Valeu e até a próxima!